Música 1, 2, 3 e já Vamos Pedro Vai Pedro Música Música Vamos Pedro Música 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 Uuuuh! Uuuuh! Ai! Calma que tá vindo! Calma que tá vindo! Então, falta um! Mas a filha aqui, ó! Vamos todo mundo aplaudir ele, hein? É, o último lá, todo mundo aplaudiu o último de chegada, de chegada, hein? Vai incentivar ele! Tá vindo, ele tá vindo! Vai chegar! Cadê meu? Gol! Uuuuh! 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 Aê! Boa garoto, garotão! Boa! Parabéns! 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 Comenta com o barro! Comenta com o barro! Comenta com a hélite! Comenta com a fústula! Pula! Uuuuh!